O Amigo da Noite, uma história que Jesus contou. Estes são Santiago e Henrique. Santiago e Henrique são bons amigos. Certa noite, Santiago tem visitantes inesperados. Ele quer oferecer comida para eles. Mas, infelizmente, a sua geladeira está quase vazia. Então, Santiago vai até Henrique para pedir pão para o seu convidado. Henrique está um pouco confuso por causa da visita tão tarde da noite. Mas fica feliz em dar um pouco de pão a Santiago, pois eles são muito amigos. Jesus contou esta história para mostrar aos seus ouvintes que Deus nos dará o que lhe pedimos, porque Ele é nosso amigo. Amém. Amém.